Quais peças eu devo evitar se tenho estatura baixa? Olá, senhores! Pedro Nogue na área para mais uma consultoria de moda masculina. E hoje eu vou falar sobre as peças de roupa que não valorizam a nossa altura. Mas antes disso, quero deixar um convite aí para você entrar no grupo do Telegram do Moda Masculina. Todo dia eu mando lá áudios com dicas exclusivas de estilo. Então vamos lá. Resumindo, tudo que cria listras horizontais achata a nossa silhueta e vice-versa. Então camiseta listrada na horizontal é uma má ideia. Agora, uma camisa listrada na vertical é uma boa ideia. Mas essas listras não se limitam às estampas. Uma calça jeans com a barra enrugada, por exemplo, vai fazer você parecer mais baixo. A dobra do tecido sobrando vai criar uma listra horizontal. E na verdade, isso é um erro de estilo independente da sua altura. Mas se você quer alongar sua silhueta, aí é mais do que um erro, é um pecado. Precisa ajustar a barra. E aí, você está curtindo o vídeo? Então deixa um like, isso ajuda demais a gente. É uma maneira bem simples e fácil de apoiar o nosso trabalho. O terceiro ponto é o contraste das cores, porque isso também marca as linhas no seu look. Uma camiseta preta com jeans claro vai criar o que? Mais ou menos duas faixas separadas no seu visual. Agora, se você usar a mesma camiseta preta com jeans mais escuro, aí isso vai dar um senso de continuidade, de verticalidade. Então você vai parecer mais alto. E por fim, aposte num caimento, slim e suas roupas. Se as peças forem largas, olha só a faixa horizontal sendo criada. Agora, se elas forem bem ajustadas, olha só aqui a verticalidade surgindo. Bom, senhores, posto isso, um homem obviamente pode usar a roupa que bem entender independente da sua altura. Mas se você quiser, numa ocasião pontual ou no dia a dia, montar um look que ajude a alongar a sua silhueta, essas técnicas vão ajudar bastante. Espero que você tenha gostado dessas dicas. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal do Moda Masculina, não esquece de clicar aí no botãozinho de inscrição para não perder as nossas próximas dicas. Porque a gente publica vídeos todos os dias, de segunda a sexta, para ajudar os homens a desenvolverem a sua imagem pessoal.